Música Vice-Presidente Assunto Agrícola no Pecuária, Floresta, Aquacultura, Pequena, Média Empresa, Rui Castro Explica, O objetivo é o acordo entre a CCI Rairoa e aprender muito com o empresário Sira, o que é a Indonesia, o que é a indústria e a área do Timor-Leste e a potencialidade do produto do Timor-Leste. O que é a área do Timor-Leste? O que é a indústria do TIRK? O governo do Timor-Leste e a área do TelPA, o que é a controle entre a atençãoidade do Timor-Leste e a área do ekonomi. O que é o tikเพться a organizar o TAR, o que é o Sei Marto-Leste? para apresentar uma visibilidade. Isso é uma coisa maravilhosa, porque há muitas oportunidades de Jawa Timur para que nós trabalhamos com a pemerintah Timor Leste. Há muitas coisas que já estão acontecendo aqui, desde que precisão de produtos de comida e comida, depois também há alguns negócios de investimento com as empresas de Jawa Timur em Timor Leste. E assim, no acordo refere, a companhia de Jawa Timur Leste Lima que envolve o INSA e exporta produtos Timor Leste em Nian, Hanesan, Kami, Adubu, B, para a Indonésia. Antes de acordo, o empresário Sira, que se indonesia apresenta o produto hoje em dia para o empresário Timor Leste. Dados de Jumene, o empresário de Indonesia que o INDUSTIA e o Timor Leste já mudou o Jawa Timur Leste que sejam bebidas com a parte logística BEMOS, em Morro, Banco, Nosteluktan, Gasparina de Souza, Dilma Suzete, Jemen.